E cara, quem é você? Que história é essa de seu mal absoluto? Alguém fez minha casa desaparecer E eu tô irritado querendo acabar com tudo Sinceramente eu não me importo com quem cê pensa que é Mas não sai falando que é monstro ou vão te descer a porrada Pensando bem ver que você não é mesmo quem cê diz que é Fala sério, tentou ser um monstro e virou uma cópia barata Mano, sai fora, qual é seu problema? Por que tá vindo? Puxa a briga do nada Mas já que tá aqui, escuta uma coisa, eu vou te dizer uma parada Ficou irritado porque falei mal do cosplay e agora cê quer me bater? Então baixa, tá com medo? Cuidado, só não vai doer Você é mesmo o garoto, cosplay engraçado Assim você vai deixar o velhote envergonhado Fica arrebentando do jogo Fica essa briga sem parar Vê se creche, você tá fazendo a criança chorar Pode relaxar, garoto Cê quer que eu pare ele, só que na base do soco Eu prometo vou impedi-lo, ei, só que se eu matar Dito isso, vamo, leva essa luta pra outro lugar Ei, você tá um pouco mais forte, eu tô gostando de sorte Deu tempo de rasgar minha roupa e ainda trocar de skin Me distrair por um minuto e quando cheguei gera tarde Pela primeira vez em anos senti algo de verdade Mas tô com a dificuldade O que você fez Como você foi capaz Mais uma vez Eu cheguei tarde demais Cê sempre falou que eu chegava na hora Mas só apareço quando algo destrói Sabe genus me perguntam a todo instante Se tem o mesmo instinto de herói Pela primeira vez Eu vou lutar a sério Lutar a sério Caro, te mostrarei O meu poder completo Mas eu sou a do seu Tudo que eu mais desejava você realizou Só que da maneira errada você me testou Quero ouvir seu plá-plá-plá Tudo perder aqui E nós vamos lutar Até um dia em nós cair Série mortalmente séria Soco sério Eu acho que tudo bem se dessa vez eu for com tudo Afinal você se gabou de não morrer depois de um morro Segura o núcleo em uma mão, vamos em frente Até porque um só braço é mais que o suficiente Cala a boca Eu não te perguntei Onde a gente tá? Eu só mandei lutar Aonde estamos não empolhar Primeiro eu vou acabar contigo E só depois eu vou pensar em uma forma de voltar Atrás de brincadeira, lagar de besteira Já chega de bando, está a enrolação Cê tem quantos anos que truque varaz Esquece essa merda e resolve na mão Série mortalmente séria Lábia de mesa iniciada Copilando o copio, o jogo se rompeu Transformando o jupiter em nada Vindo de baixo pra cima, depois de cima pra baixo Da esquerda pra direita, alternando cada lado Com o soco sério eu te amasso Não para o maço, o que eu faço? Dizem que eu me copia, então porque você não é da fraco Ande, se levante, me copie, tente de novo Percebeu que eu tô ficando mais forte A cada soco Esse não era o motivo de tudo Eu vou me fazer lutar com a força total Você não é um outro, então se levante Faça dessa luta mais um tecrão Que legal que você usou, mas calma aí Mas calma aí Ah, ah, ah Atir! Porque eu não te mato Eu não levo muito jeito pra isso É porque eu prometi O garoto me pediu lembrar E é o final de contas Eu acho que Ainda são herói no fim De alguma forma eu volto no passado Salvo todo o planeta da destruição Deixo outro, levo a fama pelos meus atos Tenho que ir, pois hoje é dia de promoção Pela primeira vez Eu vou lutar a sério Lutar a sério Caro, te mostrarei O meu poder completo É que eu sou a dozeiro Tudo que eu mais desejava você realizou Só que da maneira errada você me testou Quero ouvir seu blá 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 Tudo perder aqui E nós vamos lutar Até onde nós cair E nós vamos lutar E nós vamos lutar